Me devolve. Tá com medo? Eu mandei se devolver. Você quer? Vem pegar. O que você vai fazer agora? Chorar? Anda. Chora. Não. Eu pedi duas vezes. Duas o quê? Sua trouxa? Ai, Deus! Eu avisei. Eu não vou mais ficar esperando vocês tomarem uma providência. Você precisa manter a calma agora. Se eu não estou calma, então por que eu tenho que manter a calma? Isso não tem a menor lógica. Eu quero tudo esclarecido. E quero agora. É, tá, meu bem. Mas se ficar alterado assim, não vai adiantar nada. Quem é ele? Exato. É o seguinte. Quem é ele? Vocês conhecem? Eu não conheço. Você que é o pai daquela vagabunda? Você que é o pai? Por que? Qual é aqui? Senhor Brokey. O que aconteceu? A média está bem. Ela está na sala de água. O senhor me acompanha? Cadê o meu filho? Cadê minha mãe? Vamos embora. Vai, Cassie. Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Olha aí. Sua camiseta nova, toda manchada de sangue. É isso que dá, ficar brincando com essas putinhas no recreio. Por que ele tinha que implicar comigo? É que ele acha que você é diferente, filha. Mas eu não sou diferente. Mas para ele, você é. Por que você não toma uma atitude? Olha esse cara aí que cai botando o banco. Leva ela para casa, Jimmy. Seu frosh, toma uma atitude. Tá bom, chega. O Broker. Ei, Jimmy. Broker. Espera no carro, vai, filha. O que foi, pai? Espera no carro, por favor. Não leva desaforo, Jimmy. Jimmy, volta para o carro, por favor. Você vai pedir desculpas para o meu filho, se não for isso. Calma aí. Obedece a polícia, amigão. Jimmy, entra no teu carro, por favor. Essa vagabundinha aí dá na cara do meu filho e ninguém vai fazer porcaria nenhuma. Tem que se desculpar. Não chama ela assim, por favor. Não chama ela assim, filha. Entra no carro. Vai me deixar falando? Vai, filha. Entra no carro. Pega ele, Jimmy. 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 Olha só. Vai ficar enxolhando. Filha da puta, leva ele para a madeira. Toma uma atitude, prenda-se, filho da puta. Senhor, se afasta. Você não vai tomar nenhuma providência, não? Por que você está pensando? Prenda-se, filho da puta. Toma uma providência. Você só me está atrapando. Você não vai fazer nada, não? Está tudo bem, amor, entram no carro. Não quer parecer inglês. Está tudo bem. Entra no carro. Ninguém aqui vai fazer nada, não. Já vi que ninguém vai fazer nada. Respira, cara. Não estou acreditando-nos. Você é um puta de um bundão, hein? Isso aí vai me dar problema? Não, não. Todo mundo é testemunha. Ele que abusou. Mas precisava derrubar ele daquele jeito? Humilhou o homem na frente do filho, Sr. Brooker. Eu também fui agredido. Olha ele aí, esse porno. Vou zoar esse filho da puta. Aí, parceiro, tudo bom? Libera a mangueira aí, vai. Estou quase acabando. É o seguinte, eu mandei tu me dar a porra da mangueira. Tu é surdo, é? Estamos precisando de ajuda? Não. Não estamos precisando de ajuda. É isso aí. Traz o carro, Clay. Doze e oitenta e quatro, Sr. Eu não tinha acabado. Ah, eu acho que tinha. O que estiver pensando? Repensa. Repensar. É melhor não ligar isso mais, não. Ah, merda. Você está fudido. Vamos ali atrás do posto. Eu vou te chutar até te virar do avesso, seu fogo. Eu não tenho medo. Eles são daqui? Eu nunca vi eles, não. Quem te mandou? Ninguém.